Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo Cipriano. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como montar o campo harmônico maior. Beleza? É bem simples, bem fácil. A gente vai pegar uma escala, vai montar acorde por acorde e você vai aprender a como montar qualquer campo harmônico a partir da estrutura que eu vou ensinar. Se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário. Se não gostar do vídeo, deixe um comentário aí sugerindo o que eu posso melhorar ou até mesmo sugestões de assunto. Beleza? Então bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma escala maior. Pode ser qualquer uma que você conheça. Se você não está muito familiarizado com a escala maior, pega de Có, né? Pega de Có maior que é simples, Có, Ré, Mi, Fá, 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 Lá, Si. Tem um desenho aqui, ó. Que todo mundo deve conhecer, né? E aí qual que é o segredo? Qual que é a estrutura? Qual que é o procedimento? A gente pega cada grau dessa escala, né? Cada notinha dessa escala e a gente faz sobreposições de terças, né? Ah Eduardo, como assim? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Você pega a nota Dó, né? Lembrando que a escala de Dó, sem alteração nenhuma, ela vai de Dó a Dó, né? Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo. Pegando aqui a primeira nota, que é a nota tônica da escala, a gente pega o Dó, minha fundamental do acorde, e aí eu vou pegar a terça dele. Na escala de Dó, a terça é o Mi. Para fazer essa sobreposição, eu conto a nota que parti e avanço o 3. Então, no caso, o Dó é 1, Ré é 2, Mi é o 3. Então, o Mi é a minha terça, terça de Dó. Então, aqui, Dó e Mi. Agora eu vou pegar mais uma terça, só que agora é a terça de Mi, né? Vou fazer a mesma coisa. Mi, Fá, Sol. Juntando essas três notas que eu acabei de pegar, eu formo o acorde de Dó. Beleza? Ah, mas como saber se o acorde é maior ou menor? O intervalo de terça, o primeiro intervalo de terça, ele determina se o acorde é maior ou menor. Então, se a distância fundamental para a terça é de dois tons, ou seja, na guitarra, de quatro casinhas, eu estou aqui no Dó. Uma, duas, três, quatro. É uma terça maior. Se fosse uma terça menor, seria de três casas. Beleza? Então, aqui é Dó maior. Beleza. Agora eu faço isso para todos os outros graus da escala. Então, eu tenho um Ré. Vou pegar aqui o Ré. Ré, Mi, Fá. Beleza? Agora eu tenho o Fá. Eu vou pegar a nota Lá, que é a terça do Fá. Ó. Eu tenho Ré, Fá e Lá. Eu tenho um Ré menor. Ah, mas por que Ré menor? Porque de Ré para Fá, eu tenho três casas só. É um tom e meio a distância. Certo? Isso é uma terça menor. O acorde é menor. Então, eu tenho o Dó maior, Ré menor. Vou fazer a mesma coisa agora para o Mi. Mi. Conta três, né? Mi, Fá, Sol. Conta três de novo. Sol, Lá, Si. Então, eu tenho Mi, Sol e Si. Beleza? Mi, Sol, Si. Mi menor. Mi para Sol é um tom e meio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o Fá. Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó. Fá para Lá, terça maior. Fá maior. Mesma coisa com o Sol. Sol, minha fundamental. Lá, Si. Si. Dó, Ré. Eu tenho Sol maior. Sol, Si, Ré. Beleza? Sol maior. Agora, eu vou pegar a partir do Lá. Então, eu tenho Lá fundamental. Si, Dó. Tenho aqui. Agora, do Dó, mais uma terça. Dó, Ré, Mi. Eu tenho, então, Lá menor. Lá para Dó, terça menor. Agora, o sétimo grau. Eu vou pegar o Si. Eu faço Si, Dó, Ré. Ó, posso pegar daqui, ó. Si, Dó e Ré. E do Ré, eu pego mais uma terça. Ré, Mi, Fá. Um acorde um pouquinho esquisito, né? Ó. Si, Ré e Fá. Esse acorde aqui, ele é particular. Porque eu tenho uma terça menor. Si para Ré. E Ré para Fá, eu tenho outra terça menor. Como é que fica um acorde que tenha duas terças menores? É um acorde diminuto. Certo? Ele é diminuto por causa da quinta dele, né? No caso, o Fá, a quinta de Si, ela tem um intervalo de três tons. Certo? E isso forma uma quinta diminuída, diminuta. E aí, eu tenho um acorde diminuto. O sétimo grau do campo harmônico maior sempre vai ser diminuto. Na escala diatônica que a gente acabou de estudar, né? Certo? Se você ainda não decorou, não memorizou as notas no braço da guitarra, esse exercício é ótimo para isso. Por quê? Porque você vai começar a estudar as relações intervalais das notas, né? Por exemplo, pegando aqui esse desenho bem simples aqui do Fá, ó. Eu tenho Fá, Lá e Dó. Esse desenho escadinha, assim, eu tenho um acorde maior, né? Aqui eu tenho Fá maior. A minha nota de referência, para saber se é Fá maior, para saber a nota, qual o acorde que é, está no meu dedo três aqui, ó. Essa aqui é a nota Fá. Então, se eu formo esse desenho a partir dessa casa, eu tenho o Fá maior. Se eu for uma casa para frente, eu vou ter o Fá sustenido maior. Se eu for aqui na casa doze, eu vou ter o Ré maior. Certo? Se eu fizer esse desenho aqui agora, lembrando que a terça está aqui no meio, né? Então, é fundamental o terça e a quinta do acorde. Se eu colocar aqui a terça para trás, eu vou ter um acorde menor. Eu tenho o Fá maior aqui. Se eu colocar o dedo para trás, eu vou ter Fá menor. Vou até fazer uma pestaninha aqui. Mesma coisa funciona para quando eu for para frente. Se eu for para frente, Fá sustenido menor. E assim vai. Se eu vier para cá, Ré menor. E assim funciona. E aí você consegue montar qualquer campo harmônico pegando esses desenhos simples de tríades e caçando, né? Você vai achando no braço do violão, da guitarra que você estiver tocando. Se você pegar, por exemplo, o Ré maior, acho que talvez é o primeiro acorde que as pessoas aprendem quando vai tocar. Você tem aqui as notas Lá, Ré e Fá sustenido, que são as notas que formam o Ré maior. Se você for uma casa para frente, você vai ter Ré sustenido maior. Mas qual que é a nota referência que eu tenho para saber qual acorde que eu estou? Aqui no dedo 3. Essa nota aqui é a fundamental do acorde. Então, se aqui é Ré, eu tenho Ré maior. Se aqui é Ré sustenido, eu tenho Ré sustenido maior. Se eu for aqui na casa 12, aqui eu tenho a nota Si. Então, se eu fizer esse acorde, eu vou ter Si maior. Beleza? É isso. O campo harmônico maior é assim. Ele é bem simples mesmo, com tríades. Na segunda parte desse assunto, eu vou falar sobre tétrades. Quando você pega e forma o acorde com 3 notas, a gente está estudando tríades. Com 4 notas, são tétrades. Beleza? E aí o universo é muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça isso para outras escalas que você conheça. Se você conhece a escala, por exemplo, de Ré maior, monte o campo harmônico de Ré maior. Se você manja a escala de Si bemol maior, faça de Si bemol maior. E assim você vai aprender. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixe o like, deixe um comentário. Isso me ajuda bastante. Até a próxima. Valeu!